Nem todo. A maioria, no nosso meio, recebeu alguma luz. O globo ocular entrou em alguma coisa. Já não estão, assim, num tateamento absoluto. Em algumas coisas elas sabem até para onde ir e como se comportar. Para algumas coisas. Para a maioria, não. Não são capazes de identificar um irmão. Uma pessoa. O diferente. Não, está todo mundo categorizado como pedaço de pau. Uma copa em cima. Como árvores ambulantes. Apelidados de homens. Porque ele nunca tinha visto nenhuma árvore andar. Olhou de longe e viu aquele movimento de árvores ambulantes. E disse, eu vejo os homens. Porque o homem é que anda, é um bípede, ereto. Mas parecem mais árvores para mim. Jesus diz, então, você tem que curar a mente. Tem que curar a razão. Tem que curar a compreensão. Tem que aprender a mente de Cristo. Para enxergar tudo com clareza. Com nitidez. Para ver o mundo com os olhos de Jesus. Para interpretar o mundo com a mente de Cristo. Para ter no coração o processamento emocional e afetivo. Que decorre de ver a vida como o evangelho de Jesus nos ensina a ver a existência. Aí homem passa a ser homem, mulher, mulher, gente, a gente. Coisa é coisa. Tudo é o que tudo é. Quando o evangelho de Jesus opera esse milagre grandioso. De fazer com que eu, tendo olhos, veja. Tendo ouvidos, ouça. Tendo coração, discirna. Tendo mente, processe, compreenda, elabore. Tomando cuidado para não ser bloqueado pelo fermento da religião. Do moralismo dos fariseus. Do culto aos estereótipos. As ideologias de costumes. De formalidades. Que não vêem gente. Que só vêem aparências. Jesus diz, cuidado. Isso entra sutilmente. Isso cresce. Isso incha. Não faz você crescer. Mas faz você inchar. É um fermento. Cuidado também com a ideologia de Herodes. Porque ele faz qualquer negócio para ficar junto ao poder. Cuidado para que vocês não entrem nessa. Porque isso é um fermento que vai entrando quando você percebe. Você já está brigando, matando em nome de Deus. Pela ideologia de Herodes. Pela ideologia de Herodes. Cuidado. Porque me parece que vocês estão embrutecidos. Compreendeis agora? Mas sabendo que não tinham ainda entendido nada. Jesus cura esse homem. Para eles saberem que eles só tinham até aqui vista. Só conseguiram enxergar até agora pão e milagre. Dava para contar. Eram funcionais. Sabiam contar. Quantos eram? Tantos. Quantos pães sobraram? Sextos? Tantos. Na segunda vez. Quantos eram? Tantos. Quantos cestos sobraram? Tantos. Funcionalidade. Eles tinham. Tinham feito curso com os coaches. Sabiam até um monte de coisas. Sobre funcionalidades. Empreendimento. Empreendedorismo. Coisas assim. Agora o olhar do evangelho não estava lá. O olhar de Jesus não estava neles. Aí Jesus cura o homem em duas partes. Em um processo. Para mostrar que todo discípulo está em processo. Pobre do discípulo que pensa que está acabado. Que está finalizado. Que está completo. Esse aí vai viver só de vista. E nunca terá visão do evangelho. Nunca terá a mente de Cristo. Nunca terá os paradigmas do olhar que distingue as coisas com clareza. Falta discernimento, entendimento, compreensão espiritual. São homens de carne, mulheres de carne. São bonecos de carne. Quando Jesus diz, vós sois carnais. Quando Paulo diz, ele está dizendo, vocês são bonecos de carne. São androides funcionais. Não tem o espírito. A luz do espírito. Ou então vocês são apenas homopsíquicos. São só respostas de pulsões psíquicas para a vida. Aonde vocês chegam de mais profundo, é até o nível das emoções, das explosões, das alegrias ou das tristezas. Mas vocês não têm nada ultra circunstancial. Que é a visão do homopneumáticos, do homem espiritual. Que confere todas as coisas, coisas espirituais com coisas espirituais. E passam a enxergar com clareza, cada vez mais. Porque pela obediência ao evangelho e pelo atender, pelo meditar, pelo praticar a palavra de Jesus, a mente deles vai se configurando conforme a mente de Cristo. E cada dia mais, eles vêm com maior clareza, com maior distinguibilidade, com maior objetividade, com maior certeza. Vão enxergando, sabendo que gente é gente. Não importa quem sejam as pessoas. Árvores nunca. O meu semelhante não é um pedaço de pau. É gente. Não importa o que ele creia. Não importa de onde ele venha ou para onde ele vai. Não importa o que ele pratica ou não pratica. Ele é gente. Porque Deus amou a gente. Amou o mundo. Amou todo mundo no mundo. Todos. Deu a sua vida por todos. Os homens. Amou o mundo. Para que todo aquele, indistintamente, indiscriminadamente, qualquer um que nele crer, não pereça. Tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que salva o meu olhar do olhar dos fariseus, que separam o joio do trigo, que dizem saber quem é de Deus e quem não é de Deus, que afirmam quem vai para o céu e quem está no inferno, e que dizem que os que estão alinhados nos alinhamentos políticos deles com Herodes, com o templo, com os principais do templo, com os cinédrios da religião, esses é que são de Deus. Os que não gostam disso, que não passam por aí, que vivem a vida, que só cuidam da vida, da mulher, dos filhos, do marido, dos amigos, mas não querem nada com a religião, esses são os que estão no inferno. E quem não der apoio a Herodes também está no inferno. E quem faz outra escolha é um perdido. Me diga, compreendeis o que eu vos digo? É a questão de Jesus. Para cada discípulo que, porventura, esteja me ouvindo nesse instante. Senhor Jesus, eu te imploro que essa palavra nos acorde. Na simplicidade dela, ela tira essas escamas, não só dos nossos olhos, mas essa crosta que impede a nossa mente de fazer sinapses de amor, de graça, de entendimento, de acolhimento, de inclusão, de percepção e de igualdade entre mim e todos os outros seres humanos que andam pela face da Terra. Por favor, salva-nos e salva-me todos os dias da minha vida de só ter vista e perder a visão. Como muitos entre nós, que até enxergam algumas mesgas, alguns pontinhos de luz, mas estão perdendo o olhar panorâmico da vida toda, porque não têm em si a mente de Jesus, a mente do Evangelho. É o que eu te peço. Que tu faças agora. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.